Aqui na Evolo Kit você tem armários para cada cantinho da sua casa. Não tem desculpas de deixar as coisas espalhadas não, viu? Tem solução, é só você trazer a planta, inclusive os vendedores podem fazer um projeto completo. Apropriando os armários ao escritório, ao quarto da criançada, até mesmo ao quarto de casal, à sua cozinha. É isso, gente. Evolo Kit tem todas as opções e as soluções para os ambientes da casa. Pode vir para cá porque você não vai se arrepender, não. Não dá para pagar em quatro vezes e dá para montar tudo de acordo com o que você planejou. Por exemplo, a gente vai mostrar lá para frente uma área de serviço. Área de serviço completa, vê uma lavanderia com espaço para passar roupa, já tem aí a bancada para passar roupa, um armário grande. Esse armário que você está vendo, olha, ele está saindo quatro parcelas de R$34,70. A praxuleira do meio é opcional, agora ele cabe em muita coisa, gente, produtos de limpeza de monte, dá para colocar balde, é super legal. Agora vamos lá para frente. De repente não é bem isso que você está querendo, você está querendo montar a sua loja. Pois é, com Evolo Kit é fácil até montar uma loja porque eles têm balcões aqui variados, tá? É só vir, traz a planta ou se você preferir, chama o orçamentista, o total é vendas, é 5661, 6161. E eles estão te esperando com muitas peças, com muita coisa na pronta entrega para você realmente aproveitar. Olha o balcão aí. Quatro parcelas de R$40,83, um balcão de vidro, num tamanho bem especial. A loja do Itaim, o telefone é 38465730, no Tatuapé o telefone é 61912610, em Perdizes é 3871-4900, Santo André é 4990-4990, tem loja em Campinas, 0, operadora 19, 243-3471. Olha que quarto de criança mais incrementado. Com Evolo Kit, vem para cá porque você vai economizar e vai ter tudo do jeito que você sempre sonhou, aproveite. Tchau. Tchau.